O LinkedIn é muito usado aqui na Europa e hoje eu vou falar três motivos do porquê ele é tão usado assim. Oi, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani e eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Experte. Já moro aqui na Irlanda há quase nove anos e trabalho com expatriados, maioria brasileiros, os ajudando na busca do tão sonhado emprego internacional. Aqui na Europa o LinkedIn é muito usado e eu vou dar três motivos do porquê eles usam tanto o LinkedIn. Primeiro, você sabe como o LinkedIn faz dinheiro? Você, se não paga por meu account, está no LinkedIn de graça, certo? Como que ele faz dinheiro? O LinkedIn te faz dinheiro vendendo uma outra plataforma que chama Talent Solution para empresas. Com essa plataforma, as empresas conseguem fazer recrutamento através do LinkedIn. Sim, as recrutadoras estão no LinkedIn recrutando você. Segundo, toda empresa possui um departamento de vendas e um departamento de customer service. Esses departamentos aqui na Europa precisam de línguas porque eles vão vender para outros países ou prestar serviços para outros países. Ou seja, com o LinkedIn, eles possuem uma plataforma que conseguem recrutar mundialmente. Porque, por exemplo, a nossa Cato, ela é brasileira. Se você entrar na Cato ou se uma empresa pagar a Cato, vai encontrar só currículos de brasileiros, correto? É a mesma coisa que na Europa. Se eles forem nesses websites de emprego da Itália ou da Alemanha, eles vão encontrar só currículos italianos ou alemãos. Só que se uma empresa precisa de muitas línguas, como faz? Paga o LinkedIn. Terceiro, para quem não é da área de recrutamento, talvez não seja muito familiarizado, mas em recrutamento nós falamos muito sobre passive candidates. São candidatos passivos. Quem são esses candidatos passivos? Candidatos passivos são aqueles candidatos que estão trabalhando em empresas. Porque os ativos são os que estão desempregados procurando por novas oportunidades. Os passivos são os que estão empregados, talvez estejam ou não procurando por novas oportunidades. E para as empresas, esses candidatos são ouro. Porque são candidatos bons, são candidatos que estão empregados, candidatos que possuem bastante qualificação e são esses que as empresas querem entrar em contato. E pelo LinkedIn é o único jeito que eles conseguem entrar em contato com esses passive candidates. Porque geralmente quando você está empregado, você não fica mandando seu currículo em um website de emprego. Então está aí, três motivos do porquê aqui na Europa usam muito o LinkedIn. Agora, você está no LinkedIn? Você sabe como se tornar visível no LinkedIn? Você sabe tornar o seu LinkedIn uma ferramenta estratégica para entrar em contato com esses recrutadores? Se não, entre em contato comigo. Ou então, continue vendo todos esses meus vídeos que eu disponibilizei aqui no meu canal do YouTube. Subscribe e não esqueça de dar like nesse vídeo. Obrigada. Tchau. Obrigada por assistir meu vídeo. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta ou que se beneficiaria dessas informações. Meu nome é Tânia Storani e eu sou coach de carreira internacional e LinkedIn Expert. E a minha missão é alavancar a sua carreira internacional. Tânia Storani e eu sou coach de carreira internacional.